Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Girar a roda da economia, fazendo com que mais empregos sejam criados e mais renda possa ser distribuída, na tentativa de reduzir a desigualdade social. Por si só, a tarefa é bastante complexa e quando se trata de um dos estados brasileiros, com um dos maiores índices de pessoas vivendo na pobreza, que é o caso do Piauí, o desafio é muito maior. Eu sou William França e é sobre expectativas de mudanças estruturais, econômicas, sociais e ambientais que eu converso agora com o deputado Jadiel Alencar, que representa o estado do Piauí pelo Partido Verde. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, William França. Queria primeiramente agradecer pelo espaço, a TV Câmara, a sua pessoa. Queria dizer que é uma grata satisfação estar aqui. Estamos no início de um mandato como deputado federal pelo estado do Piauí. O estado do Piauí se desenvolveu muito nos últimos anos, à frente com o ex-governador Wellington Dias, atual ministro, à frente do governo do estado. E hoje nós estamos aí prestes a viver os momentos áureos do Piauí, com a gestão do governador Rafael Fonteles, que é um jovem assim como nós, 37 anos de idade, mas de uma experiência, de uma bagagem muito grande. O Brasil já conhece, esteve aí por dois pleitos à frente do CONFAIS e é uma pessoa muito preparada para poder governar o nosso estado pelos próximos quatro anos. E nós aqui em Brasília, no parlamento, vamos procurar levar benefícios, levar recursos, levar desenvolvimento nas mais diversas áreas, na saúde, na educação, na geração de emprego e renda. Os desafios para o seu estado são muito grandes. O Piauí, assim como toda a região nordeste, enfrenta alguns números não muito bons. No caso das pessoas, como eu falei, de pessoas vivendo em pobreza, o estado tem, segundo o levantamento que eu tenho em mãos, cerca de 45% da população vivendo com dificuldades. Só perde, no caso, para o Nordeste, para o Maranhão e Alagoas. Como é que o senhor, que é um empresário, é da iniciativa privada, pode ajudar nessa questão de combate à pobreza? Como é que o senhor vai trabalhar essa questão aqui no parlamento? Olha, William, primeiro eu faço uma avaliação que isso é um resultado histórico. O Nordeste, como um todo, sempre foi menos favorecido na distribuição dos recursos em vários aspectos. Seja no aspecto, se falando de pré-sal, seja no aspecto tributário. E tudo isso impacta para que os estados do Nordeste tenham um déficit de arrecadação e, consequentemente, de proporcionar benefícios. Primeiro na parte de infraestrutura, depois na parte de custeio e, por último, na parte de pessoal, de folha. Então, isso é um reflexo ao longo dos anos. Eu acredito que aqui em Brasília, no parlamento, nós temos, sim, como contribuir para melhorar essa situação. Pleiteando logo no primeiro momento aí, dando sinais aí para a reforma tributária. Eu acho que é urgente, é necessário. Nós precisamos ter aí uma desoneração da folha. Nós precisamos ter aí a questão da unificação dos impostos, trabalhando aí no critério de entrada e saída, para que a gente possa ter uma arrecadação mais justa para todos os estados. Achar um equilíbrio. Achar um equilíbrio. Nós sabemos que tem estados como o Amazonas, que pode haver uma perda de arrecadação, mas existem pacotes aí contemplados dentro dessa reforma para poder suplementar essa perda de arrecadação nos estados que isso acontecer. Muito bem. Como eu falei, o senhor é empresário, trabalha no ramo de distribuição de alimentos. E o Piauí tem também um outro grave problema, que é o da fome, das pessoas que não conseguem se alimentar direito. Essa dificuldade fica o estado no Nordeste, que é apenas atrás de Alagoas. Como é que o senhor pretende aqui no Congresso, aqui na Câmara dos Deputados, trabalhar para tentar diminuir ou fazer com que as pessoas possam ter a correta alimentação? E essa é uma das propostas do governo Lula, do qual o senhor apoia, o senhor faz parte da confederação. Claro, claro. Política de inclusão social aliada com geração de emprego, desenvolvimento econômico. Geração de emprego e renda é a grande mola mestra em qualquer país do mundo, em qualquer lugar do mundo, para se tirar um estado, um local de índices de pobreza. Assim, nós iremos procurar, enquanto parlamentar, mas trazendo a experiência, a nossa vivência da iniciativa privada, levar grandes investidores, levar empresas, levar geração de emprego e renda para o estado, para fomentar a economia, movimentar a roda da economia, para que a gente possa fazer com que, num espaço aí curto, médio, a gente possa fazer com que todas as pessoas possam ter acesso às três alimentações, alimentações, café, almoço e jantar, pelo menos, que isso é o básico. E agora nós temos aí o nosso ministro, o nosso grande líder político do estado do Piauí, que é o ministro Elton Dias, que está à frente da pasta aí do Ministério do Desenvolvimento Social, que já está trabalhando aí plano de ação para todo o Brasil. E tenho certeza que vai cuidar do Piauí com atenção muito especial. Então, você acha que isso pode ser também um fator que possa contribuir para reverter esses índices? Com certeza, com certeza. Então, assim, nós, enquanto bancada, iremos trabalhar para levar investidores, para levar investimento, para levar geração de emprego e renda, mas sempre aliado com as políticas sociais. E o ministro está numa pasta que vem combater muito bem isso. Então, nós estamos muito otimistas que esse cenário, ele possa melhorar ainda mais. Tá bem. O senhor é representante do Partido Verde aqui na Câmara, que tem uma pauta bastante diversa, né? E nesse momento de mudanças climáticas e tudo mais. Eu queria focar um pouquinho no caso do estado, do senhor, Piauí. Eu identifiquei dois grandes problemas, um processo de desertificação no sul do estado e um processo de favelização em Teresina, que parece que tem acometido essas questões, são as questões ambientais mais urgentes no Piauí. O senhor vem pensando nisso, vai trabalhar com isso? Como é que vai ser? Olha, nós entendemos que isso existe em alguns estados do Nordeste, onde ainda existe um índice de pobreza acentuado, se falando da situação de Teresina. O senhor é natural de Teresina? Eu sou natural de Teresina, eu sou natural de Teresina. Mas nós temos certeza que essa questão das favelas em Teresina, elas têm sido melhoradas, têm tido políticas sociais, têm tido políticas de conscientização e têm acontecido muitas políticas públicas que têm diminuído esses números. Eu não sei de quando é esse artigo que você está olhando aí, mas se você pegar um gráfico ao longo dos anos, isso tem diminuído. A questão do Cerrado, realmente a política ambiental é um problema complexo, porque o governo Lula, Dilma e até meiados ali do governo Michel Temer, se tinha indicadores de conscientização de política ambiental diferente do que o governo Bolsonaro trouxe. E isso termina confundindo a cabeça da população, a cabeça dos pensadores como um todo. Então, assim, o governo Bolsonaro foi um governo mais liberal, podemos dizer assim, com essa questão ambiental. A retomada do governo Lula aí agora, com a ministra Marina Silva, eu acredito que nós vamos viver um momento de melhor preservação ambiental. E o Piauí com certeza estará inserido, seguindo as políticas públicas, até mesmo porque há um alinhamento entre os planetas, entre o governo do estado do Piauí e o governo federal. Então, nós temos plena consciência que isso irá melhorar, nós iremos trabalhar em conjunto políticas públicas para melhoria na área ambiental. E eu tenho a consciência que nós devemos trazer desenvolvimento, ciência, tecnologia, mas sempre alinhado às questões ambientais. Ao cuidar do governo. E aí tem pontos positivos também, viu, William? Sim, sim, sim. Claro, o estado que se destacou em educação. Na questão ambiental, na área das energias renováveis, o Piauí hoje, ele é o estado que tem o maior crescimento com a geração de energia eólica da América Latina. Sem contar a energia solar, que também vocês são abençoados. Grandes parques, grandes parques de energia solar. E assim... As energias alternativas ocupando os espaços. Energias alternativas. E o governador agora mesmo, há poucos dias, fez lá uma reunião, uma grande reunião com o pessoal das startups. Convocou o pessoal da MIT para estar presente, justamente para que nós possamos melhorar a questão dos cursos profissionalizantes, do mercado de trabalho. E isso vai refletir diretamente no mercado de trabalho que hoje... Pode ser uma saída. Uma saída, uma saída. Bastante interessante. Deputado, nossa conversa está boa, mas o tempo está se esgotando. Está, William. Sempre a disposição. Eu queria agradecer a sua disponibilidade de aceitar o nosso convite para conversar. Gratidão sempre. Assim que o senhor puder, retorne. Muito obrigado. Quero deixar um abraço à população do estado do Piauí, ao Brasil e aos amigos aqui do parlamento que estão nos ouvindo aqui pela TV Câmara. Muito bem. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre os temas sobre os quais conversamos aqui? Ou mesmo sobre todas as outras discussões do parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho